A segurança do trabalho não sabe usar, então a gente está aqui, a segurança do trabalho está aqui para treinar, para orientar e para cumprir as normas e fazer cumprir. O CEA, Certificado de Aprovação, é um certificado expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é um atestado de certificação do produto que garante a qualidade e a funcionalidade do produto. De acordo com a norma regulamentadora NR6, os equipamentos de proteção individual só poderão ser comercializados ou utilizados se tiver o CEA expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Ali está falando, é um CEA, ele especifica o que é o CEA, a data de validade hoje está muito prático. Você comprou um EPI, tem um CEA, você busca na internet, ele vai falar tudo o que se fala sobre o EPI, as funções, o local de trabalho, o que pode ser feito. Boa noite, Renilson. Deixa eu falar aqui sobre a responsabilidade do empregador. O empregador, ele tem a responsabilidade, responsabilidade de fornecer os EPIs para o trabalhador e treinamento específico para o trabalhador, para que ele possa, saiba usar, como o Michael falou, saiba usar os EPIs na forma certa, na hora certa, nas atividades que determina o horário que ele vai exercer a função. E o empregado, ele tem a responsabilidade e a obrigação de usar os EPIs corretamente e diariamente. para não ter que a chefia dele chegue e enche o saco dele, cobrar a EPI. Então, a gente tem que ter a consciência de sempre estar usando os EPIs que a norma da empresa pede. A gente tem que ter a consciência de sempre estar usando os EPIs. Obrigado.